Olá, olá, estamos aí, uma aulinha de química, mais uma aula de química. Nós estamos pegando a nossa sequência, né, trabalhando com uma revisão do conteúdo. E hoje estamos aqui novamente com o nosso amigo Carlos Coruja. Firme? Boa noite, firme, futebol. Matemática hoje também? Não vai nem de vez em quando tentar, ó, décima oitava de matemática. Vamos tentar, décima oitava já. Décima oitava, sim, o senhor chegou, né? Incrível. Que coisa, né? O pessoal que está no polo aqui, principalmente em Curitiba, meio molhado e tal, ele vai dar um tempinho para vocês se enxugarem. Dá para entender, não. O pessoal que estava no resto do Brasil, caiu toda a chuva do mês nos últimos 10 minutos. Brincadeira, né? Mas chegamos aqui, né? O Netuno e Aquaman, o Praula. Pô, você e Dom estão soltos por aí. Mas vamos lá, então, vamos trabalhar com a química? Vamos dar uma revisada, algum conteúdo aí? O que nós temos hoje? Hoje nós temos química orgânica, tá? Então vamos para a tela lá. Ah, só carbono, vou dormir então. Vamos só carbono. Pode ficar à vontade. Estou brincando, tá? Química orgânica. Você lembra a definição de química orgânica? Lembra, Curitiba? Não, mas é a química do carbono. Aí, então você lembra a definição, pronto. Pronto, ótimo. Química do carbono. Aí o carbono, o símbolo do carbono é... Ainda é C. Ainda é C. E tem um detalhe, nunca esquecer das propriedades do carbono. Quais propriedades? Carbono faz quatro ligações. Dá para copiar uma página na outra, né? Carbono, isso. Dá para você fazer cópia, exatamente. Papel carbono, né? Bons tempos, né? Então agora nós temos o seguinte, nós temos o carbono fazendo quatro ligações. Com quem que ele pode fazer ligações? Com qualquer elemento. Nós dizemos que o carbono é anfótero, porque ele pode ligar-se com o hidrogênio, que é menos eletronegativo que ele. Pode ligar-se com o cloro, que é mais eletronegativo com ele. Então ele não faz distinção. Aí o carbono forma cadeias. O carbono consegue ligar-se a si mesmo. Quantos carbonos dá para pôr, professor? Vários. E dá para pendurar carbono aqui? Dá, dá para pendurar. Então você repare uma coisa, que esse primeiro carbono aqui, ó, esse primeiro carbono estaria fazendo só uma ligação. Como ele tem que fazer quatro ligações, eu completo ele com mais três hidrogênios. Então por que colocar três hidrogênios? Para completar quatro ligações. Esse carbono do meio aqui, ó, repare que ele está com três ligações chegando nele. Para quatro falta uma, eu vou pôr um hidrogênio nele. O carbono da ponta aqui embaixo, eu coloco três hidrogênios, que estão faltando três ligações. Esse carbono do meio aqui, eu coloco dois hidrogênios, que tem duas ligações. E esse da ponta, eu escrevo com três hidrogênios. Então a escrita normal é essa. Pode acontecer dele fazer uso da fórmula em linha ou bastão. A fórmula em linha ou bastão ficaria assim, ó. Essas são aquelas coisas assim do tipo IUPAC e não sei mais o que lá. Um lê de um jeito, outro do outro. Regra oficial, exatamente. Então essa estrutura pode vir escrita desse jeito aqui, ó. Então essa mesma estrutura pode ser representada dessa forma aqui. Aí você vai traduzir. Traduzir o quê? Traduzir o seguinte, que aqui nessa ponta é um carbono, aqui é outro carbono, aqui é carbono, aqui é carbono e aqui é carbono. Tá? Você faz a tradução de como é a substância. Tranquilo? Vamos adiante. Então nós temos que comentar aqui o seguinte, funções orgânicas. Funções orgânicas significa a propriedade que o composto vai ter. Então existe composto que só tem carbono e hidrogênio. Composto que só tem carbono e hidrogênio, nós chamamos de hidrocarboneto, os HC. Aí existem os álcoois. Os álcoois têm OH ligado num carbono com ligação simples. Daí existe ácido carboxílico, que tem C, dupla O, OH. Existe a função amina, lembra das mina, que tem o NH2. Então tem várias funções orgânicas. Então quando você estiver trabalhando com exercício de química orgânica, você siga esse esqueminha aqui. Primeira coisa, fazer a caracterização das mais comuns, as funções que apareceram na estrutura. E daí você vai seguir a regra da IUPAC, como o nosso amigo Coruja falou. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que determina as regras oficiais. Regras oficiais de química seguem regras da IUPAC. Quando você vai dar o nome oficial da IUPAC, você normalmente junta esses três pedaços aqui. Quantos carbonos têm, o tipo de ligação existente entre os carbonos e a terminação da substância, que identifica a função a qual a substância pertence. Então você vai juntar esses três. Número de carbonos, mais ligação, mais função. E você vai usar termos. Um carbono você escreve met, dois é et, três prop, quatro but, cinco pente. Ligação, quando só tem ligação simples você escreve an, quando tem dupla é em, quando é tripla é in. E as funções são as mais diversas possíveis. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e vamos usar um pouquinho desse quadro aqui. O que eu tenho como representação? Eu posso, por exemplo, pegar essa molécula aqui. Essa molécula aqui é um composto da função, da função álcool. Só por causa do OH no final. Por causa da OH no final. É isso que caracteriza o álcool. Jóia. Aí eu tenho um outro composto. Por exemplo, esse composto aqui. Três, C dupla O, OH, que pertence à função ácido carboxílico. Então é o seguinte. Quando você for dar nome para esse álcool, você vai observar que ele tem dois carbonos. Então se escreve et. A ligação é simples, ou se escreve ano. E quem tem OH, o nome termina com ol. Então o nome oficial dele é o etanol. Então se para para abastecer teu carro com álcool no oposto, está escrito lá. Etanol. É esse álcool que usa? É. E a substância que eu tenho aqui embaixo é um ácido carboxílico. Ele também tem dois carbonos. Eu uso et. A ligação é simples entre os carbonos. Então estou falando dessa ligação aqui. E a terminação de ácido é a terminação oico. Então ele termina com oico. Então o nome desse composto é ácido etanoico. Conhecido também por aí como ácido acético. Acético porque é o ácido que existe no vinagre. O vinagre vem do latim acetum, que quer dizer azedo. Daí surge o nome ácido acético. Esse é clássico em exercícios. E esse álcool também é clássico em exercícios. Então é bom você lembrar desses dois compostos aqui. Existem mais compostos importantes? Sim, existem vários compostos importantes. Vários compostos conhecidos. Lembrar que esse tipo de estrutura aqui... Ah, é o anel cheiroso. É o anel cheiroso, o anel aromático. Anel aromático, o nome estroço? É anel aromático. Não esquecer que essa bolinha ali dentro não é um oxigênio. Ah, não é? Não, Tatu, não é um oxigênio. É uma colmeia. Essa bolinha ali dentro são três ligações duplas que se movimentam. E esse movimento das duplas nós representamos pela bolinha. E o nome desta coiseira, o nome disso é ressonância. O que é ressonância? É a deslocalização dessas ligações. Eu não localizo onde estão essas ligações duplas aqui. Essas ligações duplas são móveis. Então o anel benzênico, cujo nome do composto representante é o benzeno, é essa estrutura aí. Então é bom ter conhecimento disso? Com certeza, com certeza. Então o que a gente pode conversar mais sobre isso aí? Nós podemos conversar sobre isomeria. O que é isomeria? Isomeria é um fenômeno onde duas substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular. Como assim? Eu pego esse composto aqui, CH3, O, CH3. E comparo com esse outro composto aqui, CH3, CH2, OH. Dá uma zoiada neles. O que você acha, Corujá? São a mesma substância ou são substâncias diferentes? Eu acho que eles têm seis hidrogênios, um oxigênio, dois carboninhos. Eu acho que não é a mesma substância, mas a quantidade de molequinha dos bichinhos lá está igual. Isso, exatamente, são substâncias diferentes, mas eles têm a mesma molécula. Então a molécula desse aqui, você falou agora aí, C2H6O, desse também C2H6O. Isso nós dizemos que eles são isômeros. Ah, então é isso que são isômeros? Esse é de posição? Não, né? Essa isomeria aqui é de função. Porque o nome da isomeria é o nome da diferença. Isso aqui é um éter e este outro aqui é um álcool. Então a função deles é diferente. Então eles são isômeros de função. Então a isomeria que eles apresentam é a isomeria de função. Então você vai caracterizando tipos de isomeria. Dá uma relembrada nesse negócio aqui, tá? Pega um livro aí, meu amigo, você que está em casa, e dá uma relembrada. Vamos partir para as questões. Vamos ver o que o Enem cobra com relação a isso. Questão número um aí, ó. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie apismelífera, pelo jeito da mel, os sinais utilizados, dá impressão disso, né? Os sinais utilizados podem ser feromônios. Já ouviu falar em feromônio? Já a abelhinha sai para dar uma volta no shopping e todo aquele monte de zangão vai atrás que o cheirinho fica no ar. Por causa do cheirinho. Então por que a gente usa o perfume, né? É, né? Encobre o nosso feromônio. Que coisa, né? Que coisa, né? É óbvio que ninguém ia perceber também. Ninguém ia perceber. Ia perceber a falta de banho só, né? Ia perceber o feromônio, mas com força. Então voltando aqui. Os sinais utilizados para saírem e voltarem as suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Mas cadê o composto A? Daqui a pouco aparece. Calma, não fica nervoso. Quando presentem o perigo, espelhem um feromônio de alarme. Que dê o composto B. A gente também tem. Também. Que chama flatulência. Exato. Ou a tia, né? A tia réia. Que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um dos sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então tem o feromônio de alarme, tem o feromônio que indica caminho. Então dá uma olhadinha aqui nas substâncias que apareceram aqui para você. Então apareceu o composto A, que indica o caminho por onde as abelhas iriam seguir. E o composto B, que é de alarme. Então qualquer problema, qualquer perigo, a abelha produz essa substância e espelha essa substância. Tá, vamos traduzir essas fórmulas aqui. Então repare que as fórmulas estão em linha. Como assim, fórmulas em linha? Quer dizer que aqui nessa pontinha é um carbono, mais um carbono, mais um carbono. Cada uma dessas inflexões aqui corresponde a um átomo de carbono. Então você tem que saber traduzir isso, tá? E os hidrogênios? Cada carbono, nós comentamos agora há pouco, faz quatro ligações. Então esse carbono aqui em cima, estão faltando três. Então vou colocar três hidrogênios. Esse carbono aqui embaixo, aqui ó, faltam três também. Nesse outro, faltam três. Repare neste outro carbono aqui, ó. Esse carbono aqui já tá completo, tá feliz da vida, já tem as quatro ligações. Outro carbono de cima dele, falta um. Aqui faltam dois. Ou seja, você vai completar a estrutura, sempre lembrando de completar quatro ligações em cada carbono. Daí você observe que isso aqui é uma cadeia carbônica e apresenta o grupamento OH. Esse grupamento OH caracteriza que esse composto pertence à função álcool. Ah, mas só isso? Só. A presença desta OH caracteriza que o composto é um álcool. Tá, vamos para o composto B. Observe o composto B. O composto B tá escrito aqui, ó, CH3, COO. Onde aparecer escrito CO, significa C dupla O. Então na realidade ele é assim, ó, CH3. Daí vem o CO, que é C dupla O. Dupla ligação, dois traços aqui, O. E depois continua outro oxigênio. O, daí CH2. Daí vem CH. E daí abre a estrutura para um CH3 aqui e outro CH3 aqui. Então essa é a estrutura traduzida. Então você repare. Você repare esse composto B. Esse composto B apresenta essa parte exótica aqui, ó. Essa é a parte que identifica a função. Então você repare que tem os carbonos, hidrogênio, carbono, hidrogênio. A parte diferente de carbono, hidrogênio é que fez eu identificar que é um álcool. Aqui é a mesma coisa. Tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. E de repente apareceu uma parte exótica aqui que vai identificar para mim a função. Essa função aqui é a mais famosa em exercícios de vestibular e do ENEM. Essa função aqui é a função éster. Não confundir com a função éter. A função éter tem o oxigênio entre carbonos. E só. Repare que nessa estrutura que nós estamos trabalhando, nessa estrutura que nós estamos trabalhando, também tem um oxigênio entre carbonos aqui, ó. Só que um dos carbonos no qual o oxigênio está ligado é um carbono de C dupla O. Então acontece o seguinte, ó. Quando o oxigênio está entre carbonos e um dos carbonos é C dupla O, isto caracteriza a função éster. Quando os dois carbonos, nenhum deles é C dupla O, isto caracteriza a função éter. Então tenta não fazer confusão nisso. Bom, então o nosso composto A é um álcool e o nosso composto B é um éster. Muito bem. Então vamos ver o seguinte. A pergunta dele é exatamente essa. As funções orgânicas... Ah, 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 ah. Que caracterizam o seu avó. O nosso amigo Coruja já descobriu-se, viu, como ele é esperto mesmo. Eu só sei fazer isso porque você acabou de falar, então tem que lembrar. Tem que lembrar antes que eu esqueça, né? Então o primeiro era álcool e o... O primeiro era álcool e o segundo era éster. Você percebeu a passagem de um tomate pela sala ou não? Você nem percebeu? Passagem do quê? De um tomate pela sala. Passou por aí? Passou. Poxa, não ouvi. Não? Eu sabia que ele vinha, era para dar um recado para você que ele vinha. Era do caminhãozinho lá. Não deu tempo de dar recado. Aí, ó, resposta letrada confirmando. Agora que você explicou, ficou muito tranquilo, né? Se você perguntasse antes, eu ia... Minha mãe mandou e acabou. É identificar a função e é trabalhoso. É a parte mais trabalhosa da orgânica e identificar a função. Ou seja, não adianta, assim, o Enem é uma prova tranquila, você vai com peito e coragem que na hora você resolve, né? Não, não tem mais essa. Não? Não, não, não. Tem que estudar. E você que está sentado aí assistindo, provavelmente você está estudando. O Enem está próximo já, estamos chegando em outubro, já estamos... Um mês, né? Um mês para o Enem, mais ou menos. Então, o que falta? O que falta é complementar. E esse complemento é o teu trabalho. Nós estamos trabalhando aqui tentando esclarecer um pouco para você. Claro, não dá tempo de ver tudo, né? Você observa que a nossa aula fica corrida às vezes aí porque não dá tempo de você conseguir pegar tudo. E eu atrapalho. Mas o problema é você correr atrás. Você correr atrás. Eu ajudo a atrapalhar? Não, a gente soma, né? A gente soma. Então, vamos lá. Vamos para mais uma questãozinha aí. Tem mais? Tem? Tem mais questão. Vamos brincar aí. Poliácido lático ou PLA é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvente. Mas o que é um polímero, hein? Eu sei que poli é muito, o resto eu já não sei mais nada. Então, essa parte do grego você sabe. Só. Poli é vários, mero é vários. Mero deve ser vagabundo, né? É uma mera pessoa. Mera pessoa. É, combina. Então, polímero significa várias partes. Ou seja, polímero é o seguinte. Você pega uma molequinha pequenininha, junta com mais uma molequinha, mais uma molequinha, mais uma molequinha e junta mais de mil molequinhas fazendo uma molecona. Essa molecona nós chamamos de polímero. Os plásticos são polímeros. A proteína é um polímero. A proteína é um polímero? É, você lembra quais são as molequinhas que formam a proteína? Os aminoácidos. Então, a proteína é um polímero? Sim. Os plásticos são polímeros. E ele está dizendo que esse polímero aí, o PLA, é um polímero biodegradável. O que significa biodegradável? Que ele é degradado por micro-organismos. Natureza toma conta. Bioabsorvível. Exatamente. Ele cai na natureza e ele não vai fazer aquele estrago. Ele vai ser destruído. Então, isso é importante, mas com certeza. Com certeza. Daí ele comenta o seguinte. O ácido lático, o metabólico comum do organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada. Então, aí você tem a equação química, que eu não estou enxergando nada aqui. Vem para a TV aqui. Tem a equação química e nessa equação química você observa que tem um ácido lático. Então, eu vou escrever aqui. Não, não pode escrever aqui, mas tudo bem. Tem um ácido lático sofrendo uma polimerização. Não, agora já traduzi. Formando um pedaço do polímero ali. Ele está marcando um pedaço de polímero. Daí ele pergunta que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação. Meu Deus do céu. Você entenda o seguinte. Se enxergar vai ser fácil. Deixa eu voltar o negócio aqui. Deixa eu aproveitar esse espaço aqui. Eu vou fazer o seguinte. Você observa que o ácido lático, deixa eu escrever o ácido lático aqui para você observar melhor. Qual dos dois? É essa substância aqui. Qual das duas? Qual das duas o quê? De estrógeno ou levógeno? Ô, louco! Brincadeira, hein? Brincadeira. Alguma coisa eu lembro. Se você tomar o da perna, você morre. Então, esse aqui, esse ácido lático, corresponde a uma substância que tem a função álcool, a hidroxilo ali de cima, e tem a função ácido carboxílico, que é C dupla OH. O que acontece é que vai haver uma reação entre o ácido de uma molécula dele com o álcool de outra molécula. Então, se eu pegar outra molécula dele aqui, uma outra molécula do ácido lático, que é OH, e aqui C dupla OH. Vai haver uma reação, vai haver uma reação, deixa eu mudar de cor aqui, vai haver uma reação entre esta OH e esse hidrogênio aqui da hidroxila. E vai sair o quê? H. Vai acabar saindo H. Exatamente. Ocorre a eliminação de uma molequinha de água aqui. Então, essas reações onde ocorre a saída de água são chamadas reações de condensação. Então, ele chama de condensação isso? É, isso é uma condensação. Trouxe vapor, é? Saída de água. Eliminação de água na reação. Então, quando ocorrer a reação de ácido mais álcool, opa, aqui eu quero comentar um negócio que todo ano tem no Enem. Todo ano. Quando você reage ácido com álcool, você faz uma reação chamada de esterificação. Ácido mais álcool produz éster, éster e água. Ácido mais álcool, éster mais água. Ácido mais álcool, éster mais água. Ácido mais álcool, éster mais água. Não, o que eu quero fazer... O nosso amigo Queiroz também é professor aqui, né? Quem? Nosso amigo Queiroz. Sim. A última vez que eu vi uma aula dele, ele levou 50 minutos cantando esse troço aí. O pessoal decorou, né? A gente decorou, então não vou ficar mais cantando. Então, essa reação aqui é a reação clássica. Então, veja uma coisa. O que eu reagi aqui em cima? Eu reagi a parte do ácido com a parte do álcool. Então, quando eu reagi essas duas partes, provavelmente formou éster porque houve a saída da água. Então, eu mostrei aqui a saída da água. Então, forma éster? Sim, forma éster. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos observar uma coisa. Na estrutura, na estrutura que nós temos... Cadê a estrutura? Acho que tem que voltar agora. Acho que tem que voltar. Está indo para frente. Espera aí. Acho que eu volto aqui. Às vezes ele dá um panezinho aí. Está ali a estrutura escondida em cima. Isso. Está aí a estrutura. Você repare que ele está indicando nessa estrutura aqui, ó. Ele está indicando nessa estrutura o seguinte. que a fórmula do ácido láctico... Deixa eu fazer sumir um troço aqui. A fórmula do ácido láctico... O de ácido. A fórmula do ácido láctico é... Aqui o CH3. Está aqui a OH. Aqui está uma dupla OH. Está aqui a parte do ácido carboxílico. Está aqui a parte do álcool. Quando eles reagirem, vai fazer a união nessa porção aqui, ó. E essa porção aqui, se você prestar atenção, é aquilo que eu havia comentado antes. C, dupla O, oxigênio e novamente carbono. O oxigênio entre carbonos com a C dupla O. Que função é essa? Essa função é éster. Quantas moléculas vão ser usadas? Olha, de 100 a 10 mil. Ou seja, muitas moléculas. Então vai ter éster, então uma molécula, aqui formou uma ligação de éster. Outra molécula, mais uma de éster. Outra molécula, mais uma de éster. Vai ter muitas, então? Vai ter muitas o quê? Então vai ser poli. Poli, poli o quê? Éster. Aê! Aê! Então o composto formado nessa reação é poliéster. Poliéster, poliéster e vários tecidos são poliésteres. Vinha brusa, brusa de poliéster. Brusa de poliéster. Se não tiver dinheiro para comprar de lanche, comprava poliéster. Isso, uma imitação. Bem de agora. Bem de agora, bem de agora. Poliéster, então essa estrutura de um poliéster. Estrutura de ciplático é um poliéster. O PET, por exemplo, ciplático usado em garrafas descartáveis é um poliéster. Poliéster é muito usado. Posso usar uma pergunta ignorante? Fala. Aquela hora que você falou que era condensação ali por causa do éster, ele acaba sublimando ou não? É, é feito em aquecimento, essa água vai embora. A tendência é essa água ir embora. Essa água evaporar. Então tranquilo nessa questãozinha? Eu acho que sim, não é? Bacana. Vamos para adiante, vamos para adiante, vamos para adiante. Resposta é tal, confirmando aí. Fizeram uma amostra para você agora há pouco, fizeram que era 10 minutos, tá? É, 10 minutos. Não dá para falar, tá? Então tá, obrigado. Então agora deve ser 8. É. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas, químicas, 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 não entendi, professor, dá para ler. Então vamos ler de novo. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas, físicas, as duas propriedades, as duas propriedades, responsáveis pelas características de cada substância. O Marlon vai estar aí na próxima aula, você quer ajuda dele? Acho que não. Acho que agora pegou no embalo. Cada substância descoberta tem características peculiares. Olha que chique, peculiares. Aí tem escrito física e química. Tem certeza que não quer ajuda? Exatamente. Daí essas características são físicas quando não mudam a substância e são químicas quando mudam a substância. Ah, tem isso? Tem. O que ele comenta? O que ele comenta? O que ele comenta? Ele comenta que um laboratório investiga moléculas quirais. Opa, 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 o que quer dizer esse quirais? Quirais quer dizer assimétricas. E quando aparece a palavra assimétrica ou quiral, você relaciona com o carbono quiral. O carbono quiral é um carbono que tem quatro ligantes diferentes presos nele. E quando acontece isso, a substância tem um tipo particular de isomeria, chamada de isomeria óptica, que tem a ver com luz polarizada. Então ele investiga moléculas quirais, cuja cadeia carbônica seja insaturada. O que significa insaturada? Você lembra se que está sentado em casa? Que tem ligação dupla ou ligação tripla. Heterogênea. Heterogênea, que tem um átomo diferente de carbono dentro da cadeia. Tem um átomo de carbono diferente da cadeia. Como assim? Carbono, de repente aparece um oxigênio e o carbono. Então aparece um piruzão aqui, um átomo diferente de carbono dentro da cadeia. E ramificada? Quer dizer que tem mais de duas pontas de carbono. Mais de duas pontas de carbono. Ele quer que a molécula seja quiral, ou seja, tenha o carbono quiral, como eu falei aqui, que ela apresente essas outras características. Então ele investiga moléculas com essas características. Muito bem. Daí ele propõe para você o seguinte. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é. Então ele propõe fórmulas para você e quer saber qual dessas fórmulas? Ou quais dessas fórmulas? Ou melhor, qual nesse caso ou qual? Encaixa no que ele falou. Então você dê uma olhada no seguinte. Vamos traduzir a letra A aqui. CH3. Depois uma ligação simples. Daí vem CH duas vezes. Peraí. CH. CH, então é carbono e hidrogênio. Daí vai ser uma dupla carbono e hidrogênio. É isso que significa CH duas vezes. Daí vem novamente CH. E daí vem uma OH entre parênteses. Entre parênteses a OH é porque ela está fora da linha. Ela está ali para cima. Daí vem CO. A fórmula continua aqui. Não era para ficar desse jeito, mas fica. CO. Já falei para você que CO significa C dupla O. É isso. É. Daí vem um NH. NH. E daí vem um CH3. Então está traduzida a fórmula aí. Eu estava procurando aquele peru que você falou, mas para mim está tudo mundo igual ali. Então apareceu aquele peru. Para mim está tudo meio estranho. Apareceu outro peru aqui. Tinha um nitrogênio perdido ali. Apareceu um outro peru que é o nitrogênio. O nitrogênio está entre carbonos? Sim. Então a cadeia é heterogênea. Ela é heterogênea porque apareceu o nitrogênio aqui? Sim. Então ela é heterogênea por isso. O que mais que ele queria? Ele queria que a cadeia fosse... Quiral. Insaturada. Sim. Insaturada. Desculpa. Ramificada. Já vamos chegar no quiral, já vamos lá. Perdão. Ramificada, ramificada. Essa cadeia só tem duas pontas de carbono. Como ela só tem duas pontas de carbono, ela é uma cadeia normal. Então está fora. O quiral seria esse carbono aqui. Porque ele tem ligações com seres extremos. Ele está ligado a quatro grupos diferentes. Exatamente. E daí? Daí é na letra B. Na letra B, CH3. Daí você já viu que esse pedaço aqui significa insaturado. Daí aparece o quê? Aparece esse CH com CH3. Opa, CH com CH3. Quer dizer que esse CH3 aqui, ele está fora da linha. Estou aprendendo. O que faz com que seja ramificada agora. Porque agora ela vai ter uma ponta, duas pontas, três pontas de carbono. Tá? Ela vai apresentar o heteroátomo. Jóia? Esse carbono aqui vai ser um carbono quiral. Esse carbono vai ser quiral. Então veja, essa cadeia vai apresentar dupla, vai ser insaturada. Essa cadeia vai ter o carbono quiral. Essa cadeia vai ser ramificada, porque ela vai apresentar três pontas. E essa cadeia vai ser heterogênea por causa da presença desse nitrogênio. Eu acho que tem uma resposta aí. Dá a impressão de ser a letra B. Vamos dar uma olhada na letra C. Posso bancar o tosco já? Oi? Para ver aquilo que eu entendi só. Vai. Então assim, se fosse pelo ramificado, o E já tinha morrido. O E... Isso. Duas pontas. Já era. A história do ramificado lá teria que estar entre parênteses para sair da... Isso. Então esse CH3 entre parênteses aqui indica a ramificação. Beleza. Estou eliminando o que você me ensinou. Aqui também. Eliminamos a última. Os dois têm piruzão. Então beleza. Esse aqui... Mas esse não está entre carbonos. Não está entre carbonos. Só tem um. A cadeia acaba aqui. Então esse aqui não é um hétero átomo. Aqui é. Então daí ficaria mais para essa aqui. Ficaria mais para essa. Só que essa cadeia não tem a dupla entre carbonos. Não tem a dupla entre carbonos que é uma necessidade. Portanto, nós provavelmente temos como resposta dessa questão a letra B. A letra B, exatamente. A letra B corresponde à estrutura que nós queríamos falar. Então deixa eu só complementar aqui. Você escreveu no quadro branco? Tenta pretinho então. Tenta pretinho. Senão não vai chegar nada aí. Não, então deixa. Deixa. Não preciso comentar isso aqui. Deixa eu comentar com você o seguinte. Dentro das estruturas existem várias classificações. O que importa? Você dá uma revisada nessas classificações. Então você viu ali que não é complicado. A gente consegue, né, Curugio? Você consegue ali perceber os detalhes que existem na estrutura. E esses detalhes, eles gostam de cobrar em termos de ENEM. E se você já está fazendo vestibular, estão começando a pipocar as provas de vestibular por aí, você observa que em todas as provas de vestibular eles cobram questão de estrutura orgânica. Então dentro disso, eu creio que você, pegando um livro ali, base, texto para você, teste, vá fazendo exercícios, pegue os exercícios do ENEM, dá uma analisada no que aparece sobre isso. Daí, o que acontece? O que acontece é que você fica seguro com relação a isso, que é o que interessa. Feito? Bacana, eu estou tendo aula grátis. Sem correria. Você que pensa que é grátis. Um abraço. Até daqui a pouco uma matemática. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti